A classificação do seu canal está alta? Você sabia que o YouTube classifica o seu canal dependendo do conteúdo que você posta? Quer saber mais como isso funciona? Então vem comigo para o vídeo! Olá, eu sou Pedro Oliveira, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje vamos falar da classificação do YouTube. O YouTube tem uma classificação, cada vídeo que você posta você vai ganhando classificação e o YouTube vai conhecendo o seu trabalho, vai confiando mais em você. Então vamos para o vídeo que eu vou te mostrar cada passo de como isso funciona. Então já deixa aqui o like, inscreva-se no canal para mais informações sobre o estudo de criação e vamos embora para o vídeo. Então eu vou te mostrar a classificação aqui dentro do painel do YouTube e você vai ver como isso é bom para o seu canal. Por quê? Porque a cada vídeo que você posta você vai ganhando a confiança do YouTube e você vai cada vez mais melhorando no seu conteúdo. E quando você posta aproximadamente 20 vídeos o YouTube passa a confiar no seu conteúdo e com isso o tempo de monetização passa a ser menos, praticamente que zero. Tipo, um vídeo leva 20 minutos para o YouTube monetizar, para ficar ativo a monetização e quando o YouTube passa a confiar no seu conteúdo, praticamente zero. Na hora que você posta um vídeo em questão de 2 minutos, no máximo, o YouTube já monetiza, já fica ativada a monetização, já fica tudo verdinho, o cifrão. Então isso é muito legal. Então funciona da seguinte forma, cada vez que você posta um vídeo o YouTube, quando chega naquela parte de adequação ali onde você vai deixar marcado ou desmarcado o que você falou dentro do vídeo. E quando você posta, quando você deixa marcado ali, nenhuma das opções, pode ver que fica tudo verdinho ali naquela parte de anúncio, adequado para anúncio. Fica tudo verdinho. O YouTube já em cima ele já deixa escrito, já fica verde, tudo verdinho ali escrito, dizendo que você está fazendo um ótimo trabalho. Então isso é muito legal. E depois que você posta o vídeo, automaticamente, na hora que o vídeo sobe, na hora que está processando, depois de processado, o vídeo já fica automaticamente ativado a monetização. Eu vou deixar o link aqui da classificação do canal para você entrar e classificar seu canal, para saber se está tudo bem com o seu canal, tá bom? Então isso é bem bacana, né? Porque toda vez que você posta um vídeo, a monetização do seu vídeo ativa quase que imediatamente, né? Como eu já disse aqui, é em questão de no máximo 2 minutos e ela já ativa o seu canal. Isso é muito bom, muito legal, né? Isso que o YouTube fez, muito legal. Então quando você completa 20 vídeos, o YouTube vai contando e com isso vem a classificação. Então eu vou te mostrar agora no meu canal como é que está a minha classificação. Então vem comigo aqui. Então veja agora a classificação do meu canal. Então está aqui o meu canal, então eu vou te mostrar a classificação. Então é o seguinte. Precisão da sua classificação. A precisão da sua classificação está alta. Hum, Pedro Oliveira. Por isso começamos a usar informações enviadas por você para decidir quais anúncios exibir nos seus vídeos. Saiba mais. Então se você for aqui em Saiba mais, você vai ver mais detalhes sobre isso, tá bom? Então está aqui os vídeos que eu postei, que eu consegui, né? Aproximadamente 20 vídeos. E depois que você chega nessa conta aqui de 20 vídeos, o YouTube classifica, né? Aí tem um relógio, para mim não está aparecendo aqui, mas geralmente tem um relógio aqui onde fica a sua classificação. Está alta, então está acima de 50, 60, 70%, né? Então está bem legal. Se você for aqui em Saiba mais. Mais visão geral da autenticação do YouTube, tá vendo? Então aqui tem todas as informações que você precisa saber para ver a classificação do seu canal, tá bom? Então estou deixando o link para você. Então se esse conteúdo que ajudou em algo, então deixa aquele like. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse de informações aqui do estudo de criação. Para você melhorar cada vez mais o seu canal, tá bom? Valeu, tudo de bom. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus.